O presidente do Poder Judiciário Alagoano, o desembargador José Carlos Malta Marques, esteve reunido com técnicos e diretores de todos os setores do Tribunal de Justiça de Alagoas nesta segunda-feira para uma reunião interna e a realização de um mutirão administrativo. A finalidade do encontro, segundo o chefe do Judiciário, é otimizar tempo para dar celeridade ao andamento de processos administrativos dentro do Judiciário Alagoano. É um mutirão para a resolução dos processos administrativos que estão com alguns impasses na sua tramitação e um estudo sobre a melhoria dos serviços administrativos do Tribunal. Legenda Adriana Zanotto